Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou pedir para vocês me ajudarem a escolher Overboard e tênis de rodinhas. Tem o branco, o red, blue, black, golden E gente, vocês tem que escolher a X. E para vocês, olha, como eu pedi, mas só as rodas que não vieram como eu queria E encomendei. Para vocês que não sabem, o produto veio em duas semanas Depois que eu pedi bom produto. Te prodúcte come in dos weeks Two weeks after E o de red E te gode prodúcte Tem desses Tem desses, gente Os dois Tem o preto Preto, azul, verde, laranja, vermelho, branco Agora do outro lado Preto Preto Azul Verde Vermelho, branco e dourado Agora vamos para os tênis de led E gente, agora eu vou pedir uma ajudinha para vocês para escolher meu tênis de led Olha, gente, tem muitas cores lindas Olha, gente, tem muitas cores lindas E gente, as cores são muito lindas Então vamos lá Nesse tem o preto e tem o branco E gente, praticamente Ou eu vou escolher o branco ou o preto Eles são os mais lindos que eu acho Branco Preto Esse Esse Dourado Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E foi isso E eu queria mandar um beijo para a Ana Carolina O canal dela é a Ana Carolina Vai ficar na descrição do vídeo Seguem ela